Então pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas que Deus possa estar abençoando sua vida, sua casa, sua família. Hoje eu trago aqui um jogo americano de duas peças. Já tenho um jogo americano aí no canal, de girassol, e resolvi fazer esse daqui de melancia, certo? Já fiz essa peça, vou estar fazendo essa outra para fazer a dupla. Já colei aqui uma entretela, essa entretela aqui é de tecido, pessoal. Ela não é entretela, ela é de tecido, é bem antiga, né? Aí eu colei aqui, ficou faltando esse pedacinho aqui, mas não tem problema não. Mas já está colado, você pode estar colando uma manta, como eu não resolvi fazer com manta hoje, vou fazer com entretela, nem de tecido, fica durinho, né? Dá para lavar, passar, direitinho. E aí ficou bem durinho, ó. Bem durinho. Então, ele é dupla face, vou estar fazendo aqui e mostrando para vocês, tá bom? Então, se você está chegando agora no nosso canal, visualizando nossos vídeos, seja bem-vindo, que Deus abençoe você, né? Se você não é inscrito, você possa se inscrever. E se você já é inscrito, muito obrigado pela sua companhia, né? Pela sua inscrição, que Deus abençoe. Então, acompanhe o nosso trabalho aí. Estou muito grata a todos vocês, tá certo? Vou começar deixando aqui um espaço, mais ou menos uns 10 centímetros, para estar fazendo essa abertura, né? Para nós desvirar a peça. 10 centímetros. 10 centímetros é pouco, vou botar 13. 13 centímetros. Aí, vou dar uma costura em volta, mais ou menos um centímetro. Esse jogo americano, ele tem, ele vai ter, depois de pronto, ele tem 45 cortado. Mas vai ficar com 43, mais ou menos, 44, né? Vai ficar com 44. Ó, ele tem 45,5. De altura, ele tem 35 de altura e de comprimento 45,5, certo? Cortei duas vezes no tecido e uma vez na entretela de tecido. Esse é bem fácil. Esse jogo americano é bem fácil. Dá para todo mundo fazer. Pedacinho de pano que você tiver, retalhinho, né? Dá para você fazer. Você usar a sua criatividade. Eu resolvi fazer ele dupla face. Dá para você usar tanto de um lado como do outro. Corta as pontinhas. Para poder virar melhor, né? Então, vamos desvirar aqui a nossa peça. Nosso jogo americano, né? Eu achei essa estampa muito bonita, que é uma melancia, né? Já fiz um caminho de mesa, está aí no canal, com essa estampa. E achei muito bonita essa estampa. Aí você está desvirando ele. Usa uma ponta da tesoura ou alguma coisa pontiaguda, né? Para estar puxando aqui os cantinhos, ó. Então, pessoal, já desvirei o nosso jogo americano. Já desvirei ele. Então, eu vou levar ali no ferro para estar passando, né? Está batendo essa costurinha que fica aqui, ó. Para ela ficar bem batidinha. Vou estar levando ali no ferro e já volto com vocês para nós estarmos passando uma costura aqui, ó. Em volta todinho. Uma costurinha para rebater, para ficar seguro. Tá? Está certo? Então, pessoal, voltando aqui. Já está todo passadinho, as beiradinhas. Nós agora vamos costurar. Vamos costurar na beiradinha, na pontinha. Uma linha do mesmo tom, verdinha, né? O fundo aqui verdinho, para ficar bonitinho, né? Embaixo também. Mesma coisa. Fica durinho com essa entretela. Fica a manta com a entretela. Se você não tiver, pode colocar um TNT por dentro. Eu separei alguns aqui para fazer também e cortei TNT. Com outras estampas. E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, todo costuradinho, agora a gente vai fazer... Agora eu vou fazer essa costurinha aqui, ó. Vou fazer essa costurinha aqui. Ela está com 5 centímetros, 5 centímetros em volta todinha. Então, vou marcar aqui 5 centímetros pra estar fazendo a nossa costura. Então, vamos lá. Vou fazer direto. E a outra também vou fazer a de comprimento, vou fazer passar direto. Ela vai ficar uma passando pela outra, certo? Então, minha gente, aqui está o nosso jogo americano de duas peças. Dupla face, tá certo? Muito facinho de fazer, né? Muito facinho de fazer. Dupla face, dá pra você usar tanto de um lado como do outro lado, certo? Esse é o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês gostem, né? Do jogo americano. E vocês possam estar aí dando seu like, tá certo? Compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe você, sua família, toda a sua parentela. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Certo? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.